Dizer o que eu posso dizer Se estou cantando agora pra você Ouvir com outra pessoa É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ser O melhor pra nós dois Só quero que saiba Entre razões e emoções A saída É fazer Valer a pena Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar Sentir o que posso sentir Sem um segundo Tudo acabar Não vou ter Não vou ter como fugir É que às vezes Às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos Ser o melhor pra nós dois Só quero que saiba Entre razões e emoções Mas às vezes a saída É fazer Valer a pena Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar Posso esperar Entre razões e emoções A saída É fazer Valer a pena Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar Entre razões e emoções A saída É fazer Valer a pena Se não agora Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Tchau Se não agora Dei Se não agora de darei Se não agora O que é Se não agora É Com desta